O que a Dalsiza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou o castigo Vive sofrendo em Baimbarra Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro e tenho tudo e até mulher E ela vive só sofrendo Perabulando nas portas dos cabarets Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Dalsiza fez Pensa que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de anos Que eu tive que aceitar O que a Dalsiza fez Pensa que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de anos Que eu tive que aceitar Não é a lei de anos Viajando no estado maranhão Encontrei a dauziza Bêbada rolando no chão Ela estava semi-nua A calcinha toda preta De cortar o coração Ela olhou Pra mim chorou Lembrando de tudo Que ela foi o meu grande amor Ela olhou Me estendendo a mão E ficou de joelhos Me pedindo perdão Oh dauziza Tu não tens coragem Deixaste seu esposo Para viver Rolando no chão Oh dauziza Eu não vou te perdoar A maldade que me fez Quem já foi minha dauziza Hoje é bicho de bater Aquele rosto machucado Cicatrizado Cicatrizado Que alguém te bateu Quando morava comigo Eu só te amava Eu só te amava Eu só te amava Com a longilheta E rodeu Oh dauziza O dauziza Hoje é lixo de bater O dauziza Hoje é lixo de bater Oh dauziza Oh dauziza Oh dauziza Hoje é lixo de bater Hoje é lixo de bater Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, ah, ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Ah, ah, ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Leidione Leidione Meu amor Leidione Eu te quero Meu amor Leidione Eu te peço Pra você voltar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, ah, ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Uh, ah, ah, ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Leidione 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 Meu amor Leidione Eu te quero Meu amor Leidione Eu te peço Pra você voltar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte, meu bem Que eu sei Eu sou o gigolô Gigolô da Leite Faça tudo o que quiser, mulher Mas também não me enganha Eu sou o gigolô O gigolô da Leite Faça tudo o que quiser, mulher Mas também não me enganha Eu sou o cara com quem a Leite Saia todo dia Saia todo dia pra beber Enquanto o esposo dela No garimbo trabalhando pra bater Pra mandar Pra mandar o dinheiro pra ela Pra em sua casa Nada voltar E ela só transar E ela só transando E ela só transando Com mim O seu dinheiro Nós dois Ia gastar E ela só transando Com mim O seu dinheiro Nós dois Ia gastar Eu sou o gigolô Eu sou o gigolô Gigolô da Leite Faça tudo o que quiser, mulher Faça tudo o que quiser, mulher Mas também não me enganha Eu sou o gigolô Gigolô da Leite Faça tudo o que quiser, mulher Mas também não me enganha Eu sou o gigolô Gigolô da Leite Faça tudo o que quiser, mulher Queria todo dia Todo dia pra beber Enquanto o esposo dela Trabalhava no garimbo Pra valer Pra mandar O dinheiro pra ela Pra em sua casa Nada faltar E ela só transando Com mim O seu dinheiro Nós dois Ia gastar E ela só transando Com mim O seu dinheiro nós dois ia gastar Eu sou o gigolô, gigolô da lei de anjo Faça tudo o que quiser, mulher Mas também não me engane Eu sou o gigolô, gigolô da lei de anjo Faça tudo o que quiser, mulher Mas também não me engane Quando eu cheguei do garimbo Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher Lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando Lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garimbo Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher Além, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando Além, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Além, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando Além, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Eu ainda estou te esperando Eu fui garimpeiro Hoje eu sou Um cantor Garimpei muito ouro Hoje eu sou Um garimpeiro do amor Foi um tempo sofrido Fui até esquecido Por um alguém Depois da lei de Anne Eu não consegui Confiar mais em ninguém Mas conheci uma menina Que me fascina Que me faz tão bem Parece ser a minha sina Viver sofrendo Sempre por alguém Oh, Sarah Oh, Sarah Oh, Sarah Meu grande amor És minha joia rara Que eu encontrei No garimpo do amor Ou meu coração Ou meu coração dispara Se estou com ela Seja onde for És minha joia rara És minha joia rara Que eu encontrei No garimpo do garimpo do garimpo do garimpo do amor Oh, Sarah Oh, Sarah Oh, Sarah Meu grande amor És minha joia rara No garimpo do 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 Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outro me bebendo Mas um dia quando eu voltei Eu bebi e fui pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Que morava dentro do seu coração Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outro me bebendo Mas um dia quando eu voltei Eu bebi e fui pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração E essa vai pra todos os garimpeiros Acabou meu dinheiro Toda a minha riqueza Eu joguei pelo ar Vou voltar pro garim Quem sabe as coisas por lá Pode melhorar Pode melhorar A mulher que era minha Dividiu as coisas E foi morar com o outro Eu caí na cachaça Cabaré rapariga Estou roendo russo Eu já no garimpo outra vez Suado o que foi que eu fiz Larguei minha mulher e meus filhos Larguei minha mulher e meus filhos Hoje eu vivo infeliz Perdi minha mulher e meus filhos Hoje eu vivo infeliz Lembrei da mansão Lembrei do carrão Do iate avião Do iate avião Que eu te lembrei Mas lembrei dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei quando eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei velho garimpeiro Sem dinheiro Acabei velho garimpeiro Sem dinheiro Mas tô no garimpe de volta Com meus amigos Pra trabalhar de novo Quero baburrar de novo Com fé em Deus Lembrei da mansão Lembrei do carrão Lembrei do carrão Do iate avião Quente eu lembrei Mas lembrei dos nossos filhos Eu e você Eu e eu e Lembrei da mansão Eu e você Eu e eu e aleia Eu e eu e eu e eu e riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei velho garimpeiro Sem dinheiro Acabei velho garimpeiro Sem dinheiro Eu lembrei que ontem eu era riqueza, hoje eu sou a pobreza Acabei, velho garripeiro, sem dinheiro Acabei, velho garripeiro, sem dinheiro Vou falar o nome dos garipos que eu já passei trabalhando Serra Pelada, Taicuba, Kipulizinho, Kipulizão Jardim do Ouro, Piu Cuiú, São Raimundo Peixoto de Azevedo, Castelo de Sonho Lá eu deixei tanto sonho Foi na época que eu deixei minha esposa Maranhão Meu amor Por que você me traiu? Me vi tão feliz com você Você estragou tudo, tudo Eu sei que a minha vida vai mudar Porque a mulher que eu amo, ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo Bebendo em barra em barra Meu Deus, a Dinalva não volta Eu sou capaz até de me matar Oh, 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 oh Eu sei que eu já andei pelo país inteiro Mas isso me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa Que se chama Dinalva Acabou namorando a minha esposa 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 O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Tava gostando da transação Minha mulher estava gemendo Tava gostando da transação Mas quando eles me viram Mudo de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a cueca nas mãos Aí eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito, meu amigo, pois era o meu irmão Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher É quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabia, meu irmão, também que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Pensava que eu não ia voltar Meu Deus do céu Foi importante voltar Peguei vocês Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar Que você tinha ido viajar Amiga, eu vou contar um caso O que me aconteceu Eu voltei pra Dinava E vejo o que deu Eu viajei E logo voltei Encontrei meu amor Nos braços De outro alguém Eu viajei E logo voltei Encontrei meu amor Nos braços De outro alguém Eu entrei pela porta da sala O outro saiu Pela cozinha Eu entrei Com a arma na mão Ele se escondeu Na casa da vizinha Naquele exato momento O meu pensamento Era fazer o mal Mas quando eu entrei Lá no quarto Avistei meu colchão Coberto de real Mas quando eu entrei Lá no quarto Avistei meu colchão Coberto de real O meu amor Nunca mais eu brigarei contigo Eu pensei que fosse um inimigo É mais um amigo Que quer me ajudar Esta mulher Para mim vale mais Que o tesouro Eu vou usar uma peruca de touro E por isso fale quem quiser falar Eu viajei E logo voltei Encontrei meu amor Nos braços De outro alguém Eu viajei E logo voltei Encontrei meu amor Nos braços De outro alguém Eu entrei pela porta da sala O outro saiu Pela cozinha Eu entrei Com a arma na mão Ele se escondeu Na casa da vizinha Naquele exato momento O meu pensamento Era fazer o mal Mas quando eu entrei Lá no quarto Avistei meu colchão Coberto de real Mas quando eu entrei Mas quando eu entrei Lá no quarto Avistei meu colchão Coberto de real O meu amor Nunca mais eu brigarei contigo Eu pensei que fosse um inimigo É mais um amigo Que quer me ajudar Esta mulher Para mim Vale mais Que um tesouro Eu vou usar Uma peruca De dor E por isso Vale Quem quiser Falar Essa mulher Existe Sim Ela é real Essa mulher Existe Sim Ela é real Ela é real Essa mulher Existe Menino Ela é real Ela é real Essa mulher Existe Não, não É sim, é verdade Ela é mais que real Essa mulher Existe Existe Oh Oh menino Ela é real Ela é real Eu adoro ela Essa mulher Existe Não, existe Sim Não, não Ela é real Ela é real Queira Deux Desta Rápido Desta 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 De todas as mulheres que amei Existe uma que eu nunca esqueci É a Leite Anny Que me deixou amarrado Igual a ela Outra eu não conheci Ela me deixa doidinho Me abraça, me arranha e me assanha Ela é muito carinhosa, linda e gostosa E sabe todas manhas Tudo que eu quero ela quer Com ela não tem preconceito Ela que me satisfaz Porque a gente faz amor de todo jeito Leite Anny querida Nunca vou te abandonar Por toda a minha vida Sei que hei de te amar É você, meu amor Meu prazer É você, meu amor Meu bem querer Ela me deixa doidinho Me abraça, me abraça, me arranha e me assanha Ela é muito carinhosa, linda e gostosa E sabe todas manhas E sabe todas manhas Tudo que eu quero ela quer Com ela é muito carinhosa, linda e gostosa Com ela não tem preconceito Com ela não tem preconceito Ela que me satisfaz Porque a gente faz amor de todo jeito Leite Anny querida Leite Anny querida Nunca vou te abandonar Por toda a minha vida Sei que hei de te amar É você, meu amor Meu prazer Chachala É você, meu amor Meu bem querer É você, meu amor Meu prazer Chachala É você, meu amor Meu bem querer É você, meu amor Eu sou aquele safado Quem se chama gigalã Que só anda de madrugada Afim de uma mulher casada Que lhe dê o seu amor Eu vivia tão sozinho Que a beleza Que na vida eu pude ter Logo, logo me apaixonei Pela beleza que avistei Convidei ela pra beber Daí pra cá Daí pra cá continuou Eu só não se chama gigalã Eu só não se chama gigalã Mas não se chama gigalã Me chama de bobão Me chama de bobão 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 Me chama de bobão Por que você me chama de boa? Sei lá, não sei Amigo, vou lhe contar uma história Um caso que aconteceu comigo O que a lei de Anne me aprontou Eu passei por um grande perigo Ela reuniu todas as outras Que eu sempre falei nas minhas canções Enquanto eu cantava apaixonado Elas só me deram dez demissões E até me ameaçaram Levar para a TV No programa do Ratinho Para todo mundo ver Elas querem ao falar Que era eu que estava errado De sair para o garimpo E deixar ela de lado Até para o mundo inteiro A lei de Anne falou Mulher não quer só dinheiro Também quer fazer amor Lídia de Nalva e da Alcina Também me condenou Cláudio, Luana e Cristina Também apoiou Deus e Sariana e Ana Lúcia Reclamaram do meu amor Oh, 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 oh A mãe da lei de Anne Não me perdoou A mãe da lei de Anne Não me perdoou Oh, 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 oh Até para o mundo inteiro A lei de Anne falou Além de Anne falou Oh, 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 oh Mulher não quer só dinheiro Também quer fazer amor Lídia de Nalva e da Alcina Também me condenou Cláudio, Luana e Cristina Também apoiou Deus e Sariana e Ana Lúcia Reclamaram do meu amor Oh, 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 oh A mãe da lei de Anne Não me perdoou A mãe da lei de Anne Não me perdoou Oh, 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 oh Oh, 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 oh A mãe da lei de Anne Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto